Cartoon Network apresenta Bem-vindos a Nerf House O centro de treinamento esportivo Nerf E vamos apresentar o maior desafio da história O duelo de titãs Marcelo vs Caio Caio vs Marcelo Uma competição de 5 desafios diferentes Para descobrirmos quem é o verdadeiro Crack Nerf É hora do jogo Tá preparado? Bora Desafio Precisão Extrema Nesse desafio, os participantes devem chutar a bola Tentando acertar nas traves do gol para somar pontos Em seguida, eles têm que lançar os dardos com o lançador Nerf Ultra 2 Para atingir as bolas que estão atrás do gol Cada participante contará com duas jogadas por desafio E comece o jogo Podemos encostar? Marcelo começa com o pé esquerdo E toca a trave lateral com 10 pontos Marcelo está confiante e chuta E toca na trave, somando mais 10 É hora do Caio Caio chuta e bate na quina vermelha E vamos ao replay Vamos ver outra vez E vermelho 50 pontos para o Caio Caio vai outra vez e... Caio lidera e surpreende com um total de 60 pontos Versus 25 do Marcelo Vamos começar a primeira rodada Nerf Caio lança os dardos com a Ultra 2 e não chegam a tocar na bola Uh, esse passou muito perto E mais outro Vamos lá É a vez do Marcelo Os dardos passam muito perto, mas também não tocam na bola Ambos terminam a primeira rodada com 0 pontos Opa, um desentendimento entre os jogadores O clima de competição é alto Grande lançamento Toca a trave, ganha mais 5 Última tentativa Prepara, chuta e vai E agora o que? Não foi 50 não? Bate na quina vermelha Não foi 50 não? E comemora provocando o Caio Que loucura, que loucura Sério, o que isso quer dizer? Sim, significa que o Marcelo chegou aos 85 pontos E com esse resultado ultrapassa o Caio É a vez do Caio E só falta ele fazer uma coisa Gol! Não, ele vai tentar E a cabeça dele? Quantos pontos? Caio dá o primeiro chute na trave O momento Caio diz vermelho Marcelo diz preto Isso merece um replay Esse ponto pode definir tudo Caio e Marcelo checam a câmera Enquanto vemos o replay O juiz diz que Teve maior contato com a parte preta da trave Tocou na parte preta 10 pontos para o Caio Segundo chute e vai longe Tem muito nervosismo pela pontuação anterior Último ponto e soma 5 Com esse resultado Caio fica atrás do Marcelo Que é encontro, senhores Vamos à rodada final do desafio Aqui se define tudo Este é o momento Marcelo começa com segurança e confiança E não consegue acertar os dados Em nenhuma bola Caio vai por tudo ou nada Aponta a lança e Acertou! Acertou a bola! Incrível! Acertou! Marcelo não pode acreditar Põe a mão na cabeça Caio acertou a bola E com esse resultado Ganha o desafio Impressionante! E assim está o placar A equipe azul do Marcelo Lidera o placar Com 515 pontos E a equipe laranja de Caio Acaba de mostrar Que veio para competir E segue com 295 pontos Eu me diverti com o desafio Da Nerf House E ralei, hein? Quem quiser saber mais Clica aqui E com certeza Você vai saber muito mais